Eu criei o CopyFest porque eu vi uma necessidade no Brasil de ter evento relacionado a copywriting. A gente está falando lá de 2017, quando aconteceu a primeira edição do nosso evento. E até então, a gente tinha poucos eventos grandes e realmente muito interessantes no Brasil, que eram, por exemplo, Afiliados Brasil, Fórmula de Lançamento. Então, se a gente for pegar esses eventos, nenhum é focado especificamente em copywriting. Então, o CopyFest veio justamente com essa tônica de trazer esse conteúdo e somente esse conteúdo. Então, o CopyFest pode ter uma palestra ou outra de marketing digital, mas sempre levando para o copywriting. Uma palestra ou outra de um e-commerce, palestra ou outra de algum outro assunto, de um negócio específico, mas sempre levando para o copywriting. Então, a gente conseguiu trazer contexto para as diversas áreas de mercado, para os diversos nichos, o copy. Porque copywriting é importante em todas as áreas, né? Qualquer tipo de produto, produto barato, produto caro, produto físico, produto digital. Então, eu criei justamente porque eu percebi que a gente estava munido de bons eventos, poucos, mas bons eventos, mas nenhum relacionado a copywriting. Então, eu criei esse compromisso comigo mesmo de não, vou fazer o melhor evento de copywriting que o Brasil pode ter. E assim o CopyFest surgiu. A primeira edição dele foi de última hora ali, o preparativo, a gente organizou em questão de três meses, mas deu tudo certo, foi incrível. E naquele momento eu percebi que mesmo sendo um evento simples, a primeira edição foi simples, a galera curtiu muito e realmente houve uma aplicação, houve um crescimento da galera. Então, as próximas edições já não foram mais em um salão, mas sim no auditório. Logo, a gente conseguiu crescer cada vez mais, trazer mais gente para essa família de copywriters, vendedores, profissionais de marketing, e disseminar um conteúdo de extremo valor e qualidade para que cada vez mais a gente consiga vender com margens de lucro maiores e assim a gente alcançar nossos objetivos como empreendedor, como vendedor, como funcionário dentro das empresas, enfim. O CopyFest é bem democrático e é o que eu quero que sempre seja.